Ah, que maluco, que maluco Está sempre ao meu lado Ah 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 Sério Eu passo água Lixo do toque Filho da puta Ai, ai cara E o de posicionamento Eu peguei pezinho E bagulho Porque o arrombado Do Mark Wolf Bebeu o top Eu te desculpe, irmão Eu te desculpe, irmão Bem-vindo a Summoner's Lift 30 segundos para a liberação das tropas Ah, saí do toque? Não Botei Você vê que você aperta o negócio no automático Seguir O abogado aparece muito fatal Simula a runa assim Mas eu não vou de hit Mas eu acho que ele bota o PTA para você Bom, aqui a gente tomou o scale Ele tem Nimbus Outro de CP Ele está de Ignite Vamos lá Mas eu acho que ele me fodeu Não gosta de farmar não, bicho Ah, não quero mais jogar Ele não farma Ai, eu estou jogando prata, velho Moleque não farma, cara Ignite podre aí, cara Para de mostrar mais tria Tá jogando de Garen, cara De Doran Shield ainda Uma PTA, velho Melhor 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 E eu fui eu matava ele Dureza, mas ele ficou boa Eu amo Te amo Só Ok Estou só procurando Eu amo Eu amo Tu nãoываем Eu amo Eu amo E não Eu amo O que é isso? Um aliado foi eliminado Ele sabe que meu jungle tá ali Porque ele acabou de aparecer Ele sabe que meu bot tá aqui Porque tão tendo visão Ele sabe onde tá minha Zeri E ele tá com medo de clicar pra frente Isso me estressa Mas tudo bem Jogamos, ganhamos Alane Legal Isso me estressa muito Sabe o que é pior? O jungle dele estava topside Então ele poderia ter dado a win Porque seria 2v2 Só queria falar isso Eu odeio jogar top É uma lane de fudido E eu não gosto de ser fudido Não vou fazer E eu não gosto de ser fudido E eu não gosto de ser fudido E eu não gosto de ser fudido Eu tenho que ser fudido Nossa, a passiva não voltou, velho. Será que essa wave crashe? Não que não. Na real crashe. É, crasheou. Mas demora muito pra crashear. Ele vai pegar a wave inteira, basicamente. Ele pega com a tapa? A única dúvida sincera. Acho que não pega com a tapa, não. Eu vou perder a barricada só. Isso é triste. É. Agora eu vou tomar EK pro R dele. Mano, quanto medo, velho. Sério, quanto medo. Isso aqui é muito bizarro, mano. É um cara, hein, parça. Que medo é esse, cara? O que vai acontecer, mano? Estão tomando os onis de um aspoio que você quer. Se tu andar pra frente, tem que clicar pra trás, velho. Literalmente, se você andar pra frente, tem que clicar pra trás. Você só não quer, velho. Ah, e se eu clicar pra frente, a gente tem que clicar pra trás, velho. Vai que vai quantas waves assim. Boa, boa. É isso mesmo, velho. É isso mesmo, velho. Bora, bora. Bora, bora. Pra frente, hein, ó. É isso mesmo, velho. É isso mesmo, velho. A honra está no coração. Não. Não. Seria o único propósito Minha honra me abandonou 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 Tem Larva? Tem. Eu não desistarei! Atacar! Su! Jh30 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1. Toma espaçamento. Gente do céu, mas os jogadores, todos os jogadores estão no top lane. Gente, mas e se a gente jogasse um pouco mais preocupado com o certificado de que todos iríamos pegar o dragão de montanha? Porque esse dragão nos dá muito tipo de status defensivo. Seria interessante. Os quais eu gostaria muito de comparecer e dizer que seria interessante que pegássemos o dragão da montanha. E eu acho que não será possível mesmo com 3 jogadores no top side. Gente do céu, o cara morreu no mid. Gente, esse pack, gente. Queria falar que jogar top lane é difícil demais, que eu estou... Gente. Como que o jogo está 14 a 11, gente? Gente. O inimigo está implacável. Morrer é fácil. A glória de Demacia nunca se apagará. A glória de Demacia nunca se apagará. Essa é a grossa. A glória de Demacia. Não tem que jogar o inimigo. É a glória de Demacia. Também vai dar um dos enxos. Ah, eu tava o T-Tab, velho Eu tava o T-Tab, eu matava esse viado Ah, cara, que isso, cara Tava o T-Tab aqui, mano Ah, na moral, velho Que zoado, cara Pô, eu não posso ter uma paz no jogo, velho Não posso ter paz, mano Eu matava ele, isso que é o pior, que eu matava ele mesmo, velho O inimigo foi eliminado O aliado foi eliminado Lava, very recognized From my old terror Vroom, vroom, vroom Vroom, vroom, vroom Vroom, 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 v Tenta de Ghost, mano, os caras mataram a Spell, infelizmente. Mataram mesmo, não tô zoando. A Spell saiu de ser útil pra ser impossível de ser usada pra qualquer boneco assim, que não seja uma deck que precise, ou um Darius, sei lá. Algo assim. Aumentaram muito o cooldown, diminuíram a duração em um terço. Ficou uma bosta de Spell agora. Ficou uma bosta. Ficou uma bosta de Ghost. Ficou uma bosta de Ghost. Ficou uma bosta de Ghost. Eu não esqueci Eu não esqueci Isso não é o que você acha que é pior O cara vai levar todo o top lá 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 Fio da porra 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 Eu não consigo procurar esses blocos aqui não, meu x-bloco tá meio inútil já. Eu não consigo procurar esses blocos aqui. Eu fui junto. Que dureza, mano. Era só ele lutar a Syndra, ele quis lutar o Tawnton meio cá, mano. Poxa, a gente perdeu esse jogo, mano. Porque não chega ninguém e eu tomo... Ah, o cara morreu pro Garen também. Jogo de melda, velho. É, ganhamos do Garen à toa. Perdemos mais um jogo aqui, velho. Ah, esse é o último dia de minha vida. Nem é um problema o Tawnton, velho. A combina deles tem muito... Sei lá. Ruei e Syndra, tá ligado? O Ruei tá fraco ainda, mas olha o que ele me deu, mano. Eu seguirei este caminho até o... Sua equipe destruiu o mator. Se ele apertei a R na Syndra é matável, ela tá sem flash, mano. E se seu golem parar de agitar, mano? Puta que pariu, moleque ruim do caralho, cara. Moleque não me deixou emite pra fazer essa merda ainda. Mano, meu Deus do céu, velho. Impossível ganhar um jogo no Law, mano. Eu só quero segurar minha torre, mano. Foda-se. Ele tem um corta-shoot também. Fodeu. Foi. sei lá, impossível ganhar não, não, não Mano, ele tem que parar de juntar o suporte de Nauksus, mano. Garen bom da porra, hein, mano. Um dos melhores Garens que eu já vi, de fato. Eu diria até que é o melhor, mano. Um dos melhores Garens que eu vi, de fato. Sky, sky, sky. Um dos melhores Garens que eu vi, de fato. A honra está no coração. Um dos melhores Garens que eu vi, de fato. Um dos melhores Garens que eu vi, de fato. Um dos melhores Garens que eu vi, de fato. Um dos melhores Garens que eu vi. Um dos melhores Garens que eu vi, de fato. Um dos melhores Garens que eu vi, de fato. Um dos melhores Garens que eu vi, de fato. Um dos melhores Garens que eu vi, de fato. Um dos melhores Garens que eu vi, de fato. Um dos melhores Garens que eu vi. Olá, bro. Obrigado, obrigado, bro. Como você está hoje? Hoje eu desperto. E lembre-se que todos os dias que eu desperto, eu desperto esse dia. Hoje, essa manhã. Eu desperto. E bala. Eu desperto. 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 eu não sei se é um treinador, mas eu ganhei 100 lbs hoje e eu não sei como ganhar, eu só estou estomping em cada lane, esse jogo eu estomped a garan, esse cara é o challenger, e eu só perdendo em cada jogo, eu não posso ganhar mano, eu não posso ganhar eu sei o segredo o que é o segredo? 50% lucro, season 14, disgusting caesar, câncer caesar, câncer caesar, câncer caesar eu tenho que criar um out of tryhard, ok ok try vou passar, ok não vou passar agora não vou passar, ok Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.